Você sabia que tem plantas certas que podem sim limpar o ar da sua casa? E claro que você já ouviu falar que toda planta limpa o ar da casa, limpa o ambiente, traz purificação para a casa, mas algumas sim são específicas para isso. Ficou curioso? Vem comigo neste vídeo para ver as plantas que podem sim ser aliadas para aumentar a qualidade do ar em ambientes fechados como no seu quarto que você está vendo este vídeo agora. Então vem comigo e vamos descobrir! Quem vive em grandes cidades sofre com a má qualidade do ar no dia a dia. Isso aí todo mundo já sabe. Nesses locais não é raro encontrar caos de pessoas com problemas respiratórios como asma ou bronquite. Para melhorar a situação de todos nós, a Agência Especial Nacional Norte-Americana, a NASA, fez um estudo detalhado sobre diversas plantas que purificam o ar de sua casa. A pesquisa, indicada em 1989, considerou as principais características das plantas, a facilidade de encontrá-las e também como reagem, contato com os poluentes presentes no ar, como o chileno, o benzeno, o tricloherdieno, a amoníaco e formaldeído. Bem, nomes complicados, então só pra você saber que esse trem aí deve causar mal pra caralho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a Síndrome do Edifício Doente é um conjunto de doenças causadas ou estimuladas pela poluição do ar em espaços fechados. De acordo com o biólogo botânico Marcos Madeiros, da Universidade de Flávio, no Rio de Janeiro, esses vegetais têm a capacidade de absorver toxinas e revertê-las em oxigênio. Abre aspas. São plantas que se adaptam bem a ambientes fechados, com pouca ventilação e onde a luz solar não é tão forte. São muito bem-vindas para melhorar a qualidade do ar, a respiração e, claro, fazer bem aos olhos no sentido decorativo. Fecha aspas. Diz Marcos. Então, sem mais delongas, agora vamos às espécies, para que você possa conhecer e, depois de terminar esse vídeo, você comprar umas plantinhas e colocar dentro da sua casa. Vamos lá. A primeira da lista, Jiboia. Conhecida pelos nomes comuns de Jiboia ou Rera do Diabo, não leva mal o nome não, mas ela é bacana, viu? Ah, morre! Diabo! É uma planta da família das Arácias, originária das Ilhas Salomão. A espécie é uma trepadeira sarmentosa de até 10 metros de comprimento, com flores insignificantes e propagação por estaquia de ramos. É uma espécie de planta folhosa, com fondosas, né, folhas blindas. Muito resistente, não requer grandes cuidados, no qual é bastante utilizada em escritórios, lojas e outros locais públicos. Sendo só necessário regá-la quando a terra estiver seca. Adapta-se facilmente a temperaturas entre 17 graus Celsius a 30 graus Celsius. Como purificadora, é eficaz na absorção de substâncias como o formaldeído, o chileno e o benzeno. O lírio da paz É uma planta da família das Arácias também, muito conhecida pelo uso de suas flores para decoração. Seu nome científico é baseado no nome de Gustavo Willius, com o ilusionador de plantas alemão. Foi descoberta no século XIX na América Central. O lírio da paz é uma das melhores plantas purificadoras. Ela remove todos os compostos orgânicos voláteis do ar e o purifica até mesmo se alguém estiver fumando no recinto. A próxima é a Gébera Para dar aquela oxigenada, a Gébera é uma ótima opção. O oxigênio liberado por ela melhora a qualidade do ar e ajuda a combater a insônia. É recomendada manter um vasinho sempre perto da cama. As espadas de São Jorge É uma planta de enorme existência, podendo sobreviver bem à falta d'água, sol direto e épocas de frio. Portanto, não será difícil fazer com que ela se cresça saudável e sempre dentro da sua casa. Basta que cultive-se em lugar de boa luminosidade, independentemente de ser luz direta ou indireta. Solo adubado com um pouco de fertilizante orgânico e suas regras esporádicas para que o solo não fique seco por completo. Geralmente, em dias alternados, é o suficiente. A era inglesa A era é uma planta trepadeira do gênero Hedra, da família da Ariliacea. É natural da Europa Central e Ocidental. Se o ar está seco e difícil de respirar, é possível umidificar o ambiente de forma natural, sem o uso de aparelhos. Basta colocar no ambiente um vaso com a planta era. Olha, você vê que interessante. Além de deixar o ambiente mais bonito, ela é uma poderosa purificadora e elimina quase todos os compostos tóxicos, menos a amônia. Os Crisantemos Além de ser uma planta muito bonita, com belas flores, o Crisantemos é, junto com o Lírio da Paz, a planta que mais remove toxinas do ar. Elegante e muito útil para a sua casa. O Ficus O Ficus purifica e limpa toxinas do ar. Ele pode crescer até 30 metros de altura, mas se recomenda deixá-lo dentro de casa. Deve-se lembrar de regar sempre para manter a terra bem úmida e deixá-lo um período do dia tomando sol. A Café de Salão Uma ótima opção para filtrar o ar é o café de salão. Ele pode crescer em ambientes com pouca luz, mas não se dá bem em locais secos ou com o ar condicionado. A Dracena Janet Craig Essa planta também é muito útil para limpar toxinas que causam irritação. Contudo, essa é mais fácil de cultivar. Seu crescimento é lento. Melhor se a planta ficar em um ambiente com pouca luz. O pau d'água Essa planta é filtradora de ar. Tem um crescimento lento e é ideal para salas e escritórios. Deve-se evitar expor a luz direta do sol e regar bastante para que o solo esteja constantemente úmido. Pois o seu nome já diz tudo, não é mesmo? Por isso que ela gosta de água. E meus amigos e amigas, se você está vendo esse vídeo até agora, neste exato momento, dentro do seu escritório, já tem uma plantinha, deixe nos comentários. E claro, já capricha no like. Afunda esse dedo no like e compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, que eu sei que você deve ter algum aí. Ou que são poucas pessoas que não gostam de plantas, não é mesmo? E já ative o sininho para receber os próximos vídeos. Inscreva-se no canal se não se inscreveu até agora também, hein? Inscreva-se aí. E siga nossas redes sociais, que vocês acharam aí na tela. E eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.